De acordo com dados do IBGE referentes ao ano de 2015, foi registrada uma queda significativa no número de casos de óbitos de crianças brasileiras. Os números foram coletados a partir do ano 2000. Porém, muitos municípios da região norte ainda continuam registrando um aumento considerável, referente à morte de crianças prematuras. Em Cacoal, município com cerca de 83 mil habitantes, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou recentemente uma estatística preocupante. De cada mil bebês nascidos vivos, apenas de julho de 2014 até o mês de julho de 2015, foram registrados 19,09 óbitos. Todos os nossos óbitos são investigados. Todos os menores de um ano, os óbitos fetais são investigados. E aí a gente detecta onde ocorreu um problema. E aí a gente tenta corrigir esses problemas. Então isso a gente faz junto com as equipes, tanto hospitalar como da atenção básica. Então, baseado nos problemas que nós estamos detectando, nós estamos correndo atrás para resolver esses problemas. Um dos grandes problemas que nós detectamos é a falta de fluxo desse bebê para ele retornar na unidade básica quando a mãe ganhou o bebê. Então esse bebê tem que ir para a unidade básica para ele ser acompanhado com exames, orientar sobre o leitamento materno, acompanhado com as doenças prevalentes da infância. Então isso tudo a gente está organizando. Muitas vezes a causa-morte dos recém-nascidos se dá no contato do bebê com a mãe contaminada por doenças infectocontagiosas. O acompanhamento pré-natal, no mínimo sete consultas, pré-natal de qualidade, fazer todos os exames, os tratamentos, principalmente o tratamento de sífilis, que é o que tem aumentado bastante a nossa mortalidade infantil, o não tratamento dessa gestante, principalmente também quando ela é usuária e dependente de droga. Então a gente às vezes busca junto com o Ministério Público essa garantia desse tratamento. Então isso é um grande problema nosso também.